No episódio anterior... Rafa, não dá pra ver o rosto! Meu Deus, é o Zap! Ele roubou teu carro! Rafa, vai! Rafa, vai! Gente, roubaram o carro da Rafa e foi o Zap! O Zap! Isa, foi o Zap, Isa! Tem negócio do Vigia ali! Tem negócio do Vigia! Vem, vem, vem! Vem por aqui! Vem por aqui! Vixe, tem negócio ali, ó, do Vigia! Segurança aqui do condomínio! Pede ajuda pra ele ali, Rafa! Pede ajuda pra ele, peraí, eu vou virar a câmera! Põe, vai, vai, vai! Fala pra ele, Rafa! Pergunta se ele viu alguma coisa! Vigia! O Zap roubou meu carro! De novo! Você viu ele por aqui? Sim, sim, eles passaram por aqui, a gente tá desmontando ele! Eu vou pedir aqui reforço! Mais algum vizinho viu ele alguma coisa? Falar alguma coisa das câmeras? Meu Deus do céu! Eu falei, ele tá roubando todo mundo, Rafa! Roubou o carro! Vamos, vamos, vamos achar! A gente vai achar o pai da Massoudi agora, que a gente conseguiu ligar pra ele, mas aí a polícia não tinha atendido! A gente tá falando com o pai da Isa! Cadê ele? Chegando aqui na praça, vamos encontrar o Der! Ai! Gente, o policial falou que tava avisando lá os outros pra vir aqui, Rafa! Qualquer coisa ele vai ligar! Se encontrar meu carro ou o Zap! Ai pessoal, agora a gente tá em outra praça! Vamos ver se a gente compra! Olha! Alguém já teria visto o Zap né? Ai meu Deus! Ai filha! Tá tendo o celular! É o André! Oi, onde você tá? Oi, acabei de chegar na praça! A gente tá no meio da praça! A gente tá vindo daqui! A gente tá tentando achar, não tô envolvendo você! Tá, eu tô indo encontrar vocês ainda! Fiquei junto aí! Tá bom! A gente tá aqui no meio! Roubaram o carro, André! Roubaram o carro de vocês! O Zap roubou o carro de vocês! Olha lá! Ele lá! Tá ali o Der! Ali ó! Ali, 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 ali! Ai! Roubaram o carro! Foi o Zap! Ele apareceu! O Zap roubou o carro! O Zap roubou o carro! Ai meu bonito! Nossa! Cadê a Cárcia? A gente deixou lá! Ai meu Deus! A gente deixou... Carta? Que carta? Ele deixou o bilhete! Como que era? Você achou alguma coisa assim? Ele queria pegar a gente! Você achou que ia nos pegar? Ele tinha uma marca de um beijo lá! Ele tava atrás do batom! E era uma canetinha rosa! Era uma mulher então? A gente não sabe, mas a gente acha que agora é uma mulher! Eu não sei! E daí a gente tá procurando pelas praças! A gente avisou o Vigia, tudo! Vamos procurar! Vamos ver se a gente acha esse carro então! Sabe aqui! Sabe aqui! Vamos ver! Ele não deve ter ido longe! Ele sempre tá no bairro aqui! A gente também deve ajudar! A gente tá procurando! Ele foi lá também no condomínio da Júlia! Foi! Ai! Mas faz pouco tempo! Então ainda dá chance da gente encontrar! Ai gente! 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 O que a gente vai fazer, Rafa? Ai! Não sei! Será que a gente vai botar para as pessoas que estão ali na praça? Pessoal! Dá uma dica da gente! O que a gente faz para encontrar meu carro? Por favor! Ai! Vamos encontrar o carro! O Vigia já tá sabendo! Ele já vai avisar a polícia! Agora a gente tá procurando aqui na praça! Ai! É chique! Ele tá cheio de gente! Como é que o WhatsApp passa assim? Qual que é o horário? Ai, ideia! E agora? Agora, gente! Vocês tentaram correr atrás do carro alguma coisa ou não? A gente tentou, mas não dá para correr atrás do carro, né? Sai super rápido! A gente tentou correr, só que daí o problema é que ele foi muito rápido! Ou ela, sei lá! Ou ela, não sei! Não sei! Tinha uma marca de um batom rosa! É! E uma letra rosa também! Uma canetinha rosa! Não sei! Mas vamos caminhando para ver se a gente acha! Eu vou quiser para casa depois! Eu acho que a praça é aqui perto! Entendeu? Aqui no meu bairro tem várias praças! E como a gente já encontrou ele duas vezes em praças, a gente está procurando em todas! Me dá a câmera, Rafa! Deixa eu filmar! Segura! Segura! Eu vou filmar na mão mesmo! Que não consigo correr atrás dele! Olha! Vê se ele não está para lá! Deixa ele na praça! Pega o carro! Pega! Pega mesmo! Deu o carro! Eu acho que é! 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 É! Tá vazio! Tá vazio! Vai! Abre! Vai! Não sei! Não sei! Não sei! Vai rápido! Vai rápido! Vai rápido! Vai rápido! Eu tô no retrovisório! Eu tô no retrovisório! Ah! 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 Ele vai pegar a gente! Corre! Tchau gente no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!